Já fez as suas compras para a ceia de Natal ou vai deixar para a última hora? Operação Verão, bombeiros e polícia militar se mobilizam para mais uma temporada. Mais um caso de adulteração no leite, desta vez no Paraná. Anunciados os shows para a próxima edição da ExpoBel em Francisco Beltrão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Variedades em Foco. FocoBel em Francisco Beltrão Fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro. Telefone 3525 1335. Rediza Pneus. Revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic. Com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus. E recapagem Recamic. Avenida General Osório 509, Macango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524 3747. Está chegando a hora. E você? Já fez as suas compras para as festas de fim de ano? Muita gente acaba deixando para os últimos dias e encontra verdadeiros congestionamentos nos supermercados e ainda acaba encontrando um outro problema, a falta ou a dificuldade de encontrar alguns produtos. Faltam poucos dias para o Natal. Nos supermercados, as prateleiras estão lotadas. A variedade de produtos é grande. Os panetones são de vários tamanhos e tem sabores especiais de encher os olhos. Sem contar as embalagens, que também chamam a atenção. O estoque de chocolates e bebidas também já está reforçado. Mas, por enquanto, só dois produtos estão sendo comprados antecipadamente. A sexta a gente tem um volume bastante grande de vendas, em torno de 80% a 90% do estoque já foi vendido tudo. E também a grande procura é os panetones. Esse ainda o pessoal está procurando bastante já. Lourdes confessa que ainda nem deu uma olhadinha nos preços. Na verdade, nós nem decidimos o que vamos fazer na ceia de Natal. Hoje, amanhã, que a gente vai se reunir, a família e tal, para decidir. E não é só ela. Tem muita gente que está deixando para comprar os produtos da ceia ou das cestas de Natal na última hora. Eu tenho comércio, estou trabalhando até as 10, estou meio sem tempo. Então, ainda não pensei nisso, não. Vai acabar deixando mesmo só para o fim de semana aí. Como um bom brasileiro, né? Sempre no final. Os preços dos produtos para a cesta de Natal estão relativamente parecidos com os valores do ano passado. Mas, mesmo assim, os supermercados não abrem mão das promoções para atrair os consumidores. Com tantas opções, resta pesquisar e também se preparar. Porque os últimos dias antes do Natal devem ser de movimento intenso nos supermercados. A procura cada dia vem aumentando. Só o pessoal vai deixar para a última hora, menos somente os perecíveis. Mas, o que não estraga, o pessoal já está se organizando e antecipando a sua compra. Profissionais que atuam no transporte de alunos em Francisco Beltrão fazem uma série de reivindicações. Em resposta, o Departamento de Trânsito do município e a Polícia Militar anunciam a Operação Escola, que entrará em vigor no início do próximo ano letivo. A partir de janeiro, o Departamento Beltrônense de Trânsito, com apoio da Polícia Militar e o DETRAN, desenvolverá uma série de ações no trânsito de Francisco Beltrão. No retorno às aulas, entrará em funcionamento a Operação Escola, com trabalho de orientação aos motoristas nas imediações das instituições de ensino público e particular sobre segurança no trânsito. Além disso, haverá também fiscalizações do transporte escolar, para retirar de circulação veículos que não possuem habilitação para este tipo de transporte. Esta é uma das reivindicações da Associação dos Transportes Escolares a Domicílio, que pedem a regularização de transportes que atuam de maneira clandestina. A recomendação da Associação dos Transportes Escolares a Domicílio é para que os pais auxiliem no trabalho de fiscalização que inicia na contratação do serviço. A recomendação é que os pais procurem se informar com as pessoas se ela tem a licença para trabalhar, se ela está legalizada. A nossa associação, a TED, tem dois caros de transporte exclusivo, eu uso dois sócios para atender melhor os clientes da TED. Se eu quebrar o carro, eu tenho outro carro para socorro. Então, antes de contratar, que os pais fiscalizem, vejam lá se o transportador está legal, porque para não entrar numa fria, de repente, e contratar um cara, e daqui a pouco o cara não pode mais trabalhar. Outra solicitação é a ampliação das áreas de estacionamento exclusivo para transporte escolar nas instituições de ensino. Tem colégios que tem sete, oito, dez crianças num colégio, então quanto mais próximo você chegar do colégio, é melhor pelas crianças, pela segurança também. Então, a gente vem reivindicando isso, junto ao DBTRAN e a administração municipal, junto com a polícia militar também, para ver essa situação de exclusivo para nós de estacionamento na frente dos colégios. Dentro daquilo que nós já iniciamos nesse ano, é demarcar os espaços e também fiscalizar para que não sejam estacionados os veículos e permanecer o dia todo naquele espaço que é destinado a embarque e desembarque. Então, nós precisamos priorizar aquilo que é transporte coletivo antes daquilo que é transporte particular. Então, os espaços demarcados para embarque e desembarque nas vans, nos ônibus, eles precisarão ser respeitados dentro do horário de embarque e desembarque, caso contrário, nós estaremos fiscalizando e lavrando o alto de infração para aquele que desrespeitar esses espaços. E onde os espaços já existem, nós fiscalizaremos. E onde eles não existem, nós precisaremos criar o espaço de embarque e desembarque para que os alunos que deslocam por transporte coletivo tenham a segurança no embarque e desembarque nas escolas. Vamos agora a um rápido intervalo. Variedades em Foco, volta já! Galera, gente boa! Estou aqui para te lembrar que aos domingos, 13 horas e também às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a gente tem conto marcado com o melhor da música nacional e internacional aqui na nossa equilíbria da TV Beltrão. Conto com sua companhia, ok? Aquele abraço! Rede de pastos, banda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação, restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificadora e sinuca bar. Você é a nossa diferença! Em Francisco Beltrão, Marbeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Rediza Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic, Avenida General Osório, 509 Macango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. Quer mudar de endereço? Mudanças Arco Sul faz pra você! Mudanças Arco-Íris, agora é Mudanças Arco Sul! O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arco Sul, a sua melhor mudança! 3523-1082. DB ConstruMax Serviços. Fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro. Telefone 3525-1335. Depois de vários escândalos envolvendo adulteração de leite em laticínios do Rio Grande do Sul, a atenção está voltada para a possibilidade de surgirem novos casos. No município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, uma denúncia levou o Ministério Público a investigar um novo caso de adulteração. Amostras já foram coletadas para análise. As fotos foram feitas por um denunciante que prefere não se identificar por medo de represálias. O registro aconteceu no pátio de uma cooperativa em Marechal Cândido Rondon na semana passada. Os caminhões tanque estão carregados com leite e esperam há dias para descarregar. Mas o problema é que, antes disso, o leite sofre adulteração com uma substância nociva à saúde. De acordo com a denúncia, o flagrante é do momento em que o peróxido de hidrogênio, comercialmente conhecido como água oxigenada, é adicionado no reservatório do veículo por funcionários da indústria. O leite começa a criar acidez e eles derramam um produto forte lá dentro dos caminhões. A substância aumenta a quantidade do produto, bem como o período de manutenção. Ao adicionar o produto químico, recupera-se o leite que estava vencendo. O produto é altamente corrosivo. Eu sou leigo no assunto, não sei que produto é, mas tem até aquela caveira com o X de ossos lá. Aquilo é altamente corrosivo, está escrito no galão. Eu não consigo dizer, sou leigo nisso aí, não consigo especificar que tipo de produto é, mas sei que o ácido é muito forte. Segundo a Anvisa, a substância é permitida, mas em pouca quantidade, entre 300 e 800 miligramas por litro. Em doses altas, a água oxigenada pode ser tóxica, mas assim, nós ainda não conseguimos relatar a intoxicação por esse tipo de substância em alimentos. Até porque o nosso organismo consegue absorver e eliminar por catálise essa substância. A empresa garantiu que o leite foi descartado antes de chegar ao processo industrial. Uma pane elétrica prejudicou o funcionamento da unidade e por isso muitos motoristas esperaram cerca de 70 horas na fila para descarregar. O consumidor está com o pé atrás, com medo de comprar leite, principalmente após as denúncias no primeiro semestre deste ano, de adulteração no Rio Grande do Sul. Depois que saiu, em um tempo atrás, que teve alteração, a gente cuida mais e dá uma olhada, né, o que que... E no próprio consumo mesmo, a gente procura ver se está tudo dentro do órgão, a questão de sabor, se está bem, assim, essa parte, isso é importante cuidar. Quase que a gente não compra mais leite, porque ele... a gente escuta, tem coisas dentro, né, tem que se preocupar mesmo. É, evidentemente, se a gente não começar a cuidar do que a gente se alimenta, fica difícil, né, a gente quer ver, principalmente, a validade, ver os detalhes, porque senão a gente pode entrar numa emboscada, né. O Ministério Público investiga o caso de Marechal Cândido Rondon. O material foi coletado para análise no Laboratório Central em Curitiba. Divulgados os shows para a 26ª edição da ExpoBel, a feira que acontece em março do ano que vem, em Francisco Beltrão. Acompanhe agora a entrevista com Antônio Pedron, presidente da Associação Comercial de Francisco Beltrão. Nós temos vários eventos programados para a ExpoBel. Teve um em julho, que foi o lançamento da ExpoBel, e a venda dos lotes, da alocação dos lotes, e dos espaços internos do Centro de Eventos. Daí tivemos, agora, esse é o segundo, que é o lançamento do show propriamente dito, quais serão as bandas já garantidas que virão para cá. E cantores, ainda temos ainda. Não anunciaremos todos, porque temos três datas livres ainda, que poderão encaixar novos artistas. E também, hoje, vamos fazer uma homenagem para os patrocinadores históricos da ExpoBel, que estiveram aqui desde 2006, que é quando a associação assumiu a feira, desde 2006 até agora. E que agora passa por um processo de transformação, que é a gestão compartilhada, e junto com a Prefeitura e a sociedade de Robert Roleit, no qual temos como presidente o vice-prefeito Tireia, e que vem um novo desafio pela frente, que é a ExpoBel 2014. Então, vamos fazer um reconhecimento também à sociedade, à Prefeitura, e também mostrar o objetivo principal, o show para a cidade de Biotronense. Pedrão, quais os shows já confirmados? Nós temos aqui já a Paula Fernandes, nós temos Garotos de Ouro no Domingo com a Galinha Pintadinha para a Criançada, nós temos na quarta-feira a Luan Santana já confirmado, nós temos dois shows na sexta-feira com o Rádio Fônex, e o Grupo Chimarrutz, aí com a presença do Digão, nosso Digão, que participou da The Voice Brasil, no sábado já temos confirmado Muióz de Mariano, e no domingo nós temos confirmado César e Paulinho, para o domingo de tarde, a ingresso de R$ 7,00. Então a grada está bem completa, é uma grada sertaneja universitária, um pop-rock, alguma coisa, que é sempre a fórmula que nós temos trabalhando nos últimos eventos. É hora de falarmos em política, a opinião de Valdecir Maciel no quadro Falando Sério. No último dia 14 de dezembro, o município de Francisco Beltrão completou 61 anos de vida, 61 anos de emancipação política. Eu nasci aqui há 60 anos. A cidade tinha, portanto, seis meses de vida, um pouquinho mais velha do que eu. E nesse período aconteceu muita coisa na nossa querida, antiga Vila Marrecas, emancipada em 1952. Por aqui passaram, até agora, 13 prefeitos, centenas de vereadores. Criou-se a comarca, passaram juízes, promotores, autoridades de todos os níveis. E muitos pioneiros que fizeram o início dessa terra merecem a nossa homenagem, pois graças a eles Francisco Beltrão existe e hoje é esta bela cidade, essa minha querida e progressista cidade de Francisco Beltrão. Lembro quando a gente subia a Júlio Assis Cavalheiro pelo barro ou pela poeira. Hoje não se consegue mais subir na rua asfaltada quase por causa do grande movimento de veículos, que é o sinônimo do progresso de Francisco Beltrão. Andando pelas ruas, por todas as ruas, é um movimento imenso. É um comércio que floresce, é um centro de negócios do sudoeste do Paraná. É um centro industrial do Paraná. É uma cidade que cresce acima da média no estado do Paraná. É a cidade líder do sudoeste do Paraná. Com o maior número de população, com a maior receita do sudoeste do Paraná, através das suas empresas. E todos os prefeitos, que eu falava aqui, 13, que passaram até agora, contando com o atual Antônio Cantelmo Neto, todos eles, eu tenho certeza, sempre estiveram imbuídos de trabalhar, de doar sua vida, seu trabalho, em benefício da sua população. É por isso que Francisco Beltrão cresceu tanto. É por isso que cresce tanto. E é por isso que nós, imprensa, povo, habitantes, devemos torcer pelas autoridades que têm o dever de comandar o nosso município. Torcer pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pelas nossas faculdades, pela nossa indústria, pelo nosso comércio. Porque é muito gostoso saber que as coisas estão andando para frente. É muito gostoso saber que o progresso faz parte da nossa vida. Cada um lutando dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho, e tentando ser feliz junto aos seus familiares. Esta é a essência da vida. Parabéns, Francisco Beltrão, pelos seus 61 anos de vida. Parabéns, povo beltrunense, por mais este ano conquistado de 2013. A todos vocês, um feliz e santo Natal. E que 2014 venha cheio de esperanças, de renovação, de progresso. E aquela velha história que você canta no feliz ano novo. Adeus ano velho. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E agora vamos a mais um rápido intervalo. Variedades em Foco volta já. Fique conosco. Todos os dias você é nosso convidado a acompanhar o programa Bons Negócios. Variedade, qualidade, economia, preço baixo no comércio beltrunense. Ah, e a gastronomia de Francisco Beltrão, que você vai conhecer aqui no nosso programa. É todo dia, Ju. Todo dia, às 11h30 da manhã e às 18h. Vem! Rede de postos PAN, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marbeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Rediza Pneus. Revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic. Com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic. Avenida General Osório, 509, na Cango, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. Na última sexta-feira, foi lançada a Operação Verão no Paraná. Policiais militares e corpo de bombeiros de todo o Estado tiveram o seu efetivo reforçado e um aumento no foco em segurança no litoral e em outras regiões do Estado consideradas de alto risco. Com a proximidade das festas de final de ano e a presença dos veranistas no litoral do Estado, o governo deve começar na próxima sexta-feira, dia 20, a Operação Verão Paraná 2013-2014, que deve ir até depois do carnaval, dia 10 de março. A Polícia Militar divulgou na tarde de hoje uma prévia de como deve funcionar o esquema. A Polícia Militar está estruturada com aproximadamente 1.900 homens para atender o litoral e aproximadamente 950 bombeiros. A atividade desenvolvida pela PM de forma preventiva e repressiva, se for o caso, é garantir a segurança de moradores e dos veranistas que estão deslocando para o nosso litoral. O Corpo do Bombeiro vai trabalhar basicamente como trabalhou no ano passado. A única principal diferença é que nós teremos 30 novos postos edificados. Então, foram postos que foram construídos em conjunto com o Estado e parceria com o município para que conseguíssemos abrigar melhor os guarda-vidas nessa temporada. Mesmo com o aumento de efetivo no litoral para essa operação, a Polícia Militar garante que as cidades que ficam praticamente vazias durante o verão não estarão desprotegidas. A atividade desenvolvida pela Polícia Militar, em hipótese nenhuma, ela vai ser esvaziada na atividade rotineira nossa. Esse efetivo está sendo remanejado a nível de Estado. Essa 1.900 homens é na operação a nível de Estado como um todo, incluindo o oeste e leste do Estado, que nós também temos no interior do Estado vários pontos que a operação vai ser desenvolvida. Porém, todo policiamento hoje não haverá cidade sem policiamento. Variedades em Foco fala agora sobre esportes. Luiz Carlos Baggio, comentário esportivo. Neste ano, as finais dos Jogos Abertos do Paraná foram disputadas na cidade de Cascavel. E o que se viu foi uma safra muito magra, muito pequena, de bons resultados para as equipes do sudoeste do Paraná. Primeiro porque na primeira divisão dos Jogos Abertos do Paraná, é muito pequeno o número de equipes aqui da região que disputam. Algumas equipes de Francisco Beltrão, algumas de Pato Branco. Temos também Coronel Vivida com algumas modalidades. Pranchita com o Bolão. Aliás, o Bolão Feminino de Pranchita foi campeão da fase final dos Jogos Abertos. Nós tivemos o Bolão também de Pato Branco, o Bolão masculino sendo campeão dos Jogos Abertos lá na cidade de Cascavel. Mas o que nós vemos, de forma geral, é que os nossos municípios aqui da região investem muito pouco no esporte de rendimento. E esse tipo de esporte pode ser uma vitrine interessante. Ela pode levar muitas crianças a praticar esporte. Se nós temos um time bom em uma determinada modalidade, no futsal, no futebol, no basquete, no vôlei, essa modalidade vai atrair o desejo das crianças, vai atrair muitas e muitas crianças para praticá-la. E o que está faltando aqui no Sudoeste, que tem, de uma forma geral, bons ginásios de esporte. Todas as nossas cidades têm mais de um ginásio de esporte em boas condições. Algumas cidades têm dois, três, quatro ginásios em boas condições. As cidades maiores têm um número maior ainda. Mas o que se vê é um investimento muito pequeno em material humano, em professores, em treinadores, em pessoas que possam preparar uma nova geração de atletas, possam montar boas equipes. Acredito que o Sudoeste do Paraná precisa acordar para essa realidade. Porque quando se vai para uma competição estadual, para uma fase final de jogos abertos, para uma fase final de jogos da juventude, que compreende atletas de até 17 anos, o que nós vemos é uma participação muito apagada do Sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão participou, por exemplo, em Cascavel, da fase final, com uma delegação de 66 atletas. E não trouxe nenhum resultado positivo, não trouxe nenhum título, nenhuma medalha, e não ficou entre os três primeiros colocados sem nenhuma modalidade. Convenhamos que, para o município do Porto e de Francisco Beltrão, que tem uma estrutura esportiva invejável, que tem ginásios de excelente qualidade, que tem mais de 10 campos de futebol aqui na cidade, tem uma pista de atletismo, enfim, tem uma estrutura esportiva muito boa, esse resultado foi pequeno. Mas não é só Francisco Beltrão, os demais municípios também precisam acordar, precisam apoiar mais, precisam investir também no esporte de rendimento, porque isso vai atrair muitos outros jovens para a prática esportiva. Chegamos ao final de mais um Variedades em Foco. Obrigado por ter ficado conosco, obrigado pela sua companhia, nos encontramos sempre aos sábados e segundas aqui na TV Beltrão. A você, boas festas, um ótimo Natal e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!